Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para finalizar a nossa semana de velas nas latinhas, nós estamos arrasando, fala para mim aí se vocês gostaram de todas as outras que a gente já fez e hoje a gente vai fechar com chave de ouro como sempre fazendo uma vela com latinha de cerveja, refrigerante, energético enfim, a latinha que você tiver que a gente vai fazer essa velinha bem linda, bem top como todas as outras que a gente fez porque ficou top demais. Para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o canal certo procura boas ideias, está no canal certo com certeza, vou pedir para você deixar o seu like porque que eu sempre peço para deixar o like? Porque o YouTube entende, é uma chave para o YouTube entender que a gente está produzindo bons conteúdos e assim a gente poder alcançar mais pessoas que é esse o nosso objetivo, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você está achando do canal, fala para mim o que você quer ver de repente tem alguma vela aqui que você não viu ainda, que você quer ver, deixa aí nos comentários Sônia, eu gostaria de ver tal vela que a gente vai providenciar e vai trazer aqui para vocês, tá bom? Ó, agora aqui no canal tem um valeu, mas se você quiser ser apoiador do canal a gente deixa sempre a nossa chave Pix aí, se você quiser dar aquela força gente porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tem tanta gente que fala Ai Sônia, eu paguei tão caro num curso e nenhum curso me deu a luz que você me deu Então gente, vamos apoiar o canal, né? Vamos dar aquela força para o canal para a gente continuar trazendo boas ideias aí, tá bom? A gente super agradece, tá? Para você que não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no arroba Soninha Medeiras 73 que você vai achar todas as coisas lindas que a gente faz aqui lá tem, tá? A gente posta nossos heroes, a gente posta nossas publicações de velas enfim, e tudo, e outras cositas más, tá bom? Agora chega de teretetê que hoje tá top demais Ó, aqui hoje vou passar para vocês o material por partes porque se não fica muita coisa aqui em cima da bancada eu não consigo apresentar todo mundo Nós vamos utilizar a latinha de cerveja, de energético Eu já deixei uma cortadinha aqui e vou explicar para vocês já já, tá? Como que a gente faz para cortar ela, para ficar desse tamanho aqui para a gente fazer a nossa vela Então, latinha que você tiver aí tanto de cerveja, como de refrigerante enfim, tá? O que você tiver aí, tá bom? Aí, eu separei aqui esse furador Por quê? Porque eu quero fazer uma com alcinha Eu vou fazer uma com alcinha e a outra sem a alcinha Como que eu fiz essa alcinha aqui, ó? Eu peguei isso aqui, que é aquele lacre que vem na latinha entortei aqui eu coloquei um parafuso e uma porquinha, tá? Essa daqui é a ruela, perdão um parafuso, uma ruela e uma porquinha aqui dentro para a gente colocar o nosso parafuso e fazer a alcinha porque eu quero fazer essa aqui tipo uma panelinha a outra um vazinho e essa aqui tipo uma panelinha, tá bom? Vocês vão entender na hora da execução Então, eu vou usar esse furador aqui, ó para me ajudar a fazer esse furo para passar esse parafusinho É muito simples e muito fácil de fazer esse furinho, tá bom? Separei também uma chave de fenda Philips Fenda não, gente Fenda Philips não existe, né? Separei uma chave Philips para a gente parafusar o nosso colocar aqui o nosso parafusinho na nossa alça, tá bom? E aí separei também essa lixa como é que chama? É lima, né, Ale? Separei uma lima, tá? Aqui para a gente fazer tirar a nossa partezinha aqui de cima, ó que a gente vai tirar essa parte aqui de cima então, na hora da execução vocês vão entender certinho, tá? Aí separei também a minha faquinha de sempre para dar um apoio aqui para todo mundo um alicate, tá? O alicate que você tiver tanto o alicate simples ou esse tortinho o que você tiver uma tesoura, tá? porque a gente vai utilizar a tesoura também as minhas esponjinhas que aqui eu tive que cortar ela em duas porque a gente vai pintar duas latinhas então, eu cortei em duas aqui olha, gente é o cúmulo da miserice, né? Mas eu só tenho ela então, eu vou ter que utilizar eu vou ter que utilizar ela então, eu cortei na metade então, ficou meia a meia meia para cada um, tá bom? Aí, eu vou usar um pincelzinho também que hoje eu vou me arriscar fazer uma florzinha nessa latinha vamos ver o que dá, tá? E a fita crepe também que eu vou mostrar para vocês como que eu porque que eu vou usar essa fita crepe que eu vou fazer isso aqui, ó vou fazer esse é tipo um espanadorzinho só que de EVA, tá? Então, eu vou fazer para vocês verem como que eu cheguei aqui nesse espanadorzinho aqui, tá? Aí, eu separei tinta preta tinta amarela tinta preta tinta amarela tinta branca vermelha e verde eu separei essas daqui todas são acrílica tá? tinta acrílica que é aquela tinta de pintar parede comum só essa daqui que é é aquela de artesanato PVA, tá bom? mas tudo tinta acrílica que eu vou utilizar hoje tá bom? Então, eu vou só organizar aqui minha bagunça tirar um pouco de coisa do meio para a gente começar a execução do recipiente tá bom? Até já ó, como que nós vamos fazer para tirar essa tampinha? é uma coisa que demora um pouquinho tá? Então, isso aqui ó você vai vir com a lima e vai passar a lima todinha aqui ó em volta tá? Se você tiver uma lixa uma lixadeira elétrica também sai bem rapidinho tá? Então, aqui ó o processo é esse aqui ó você vai passando 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 até soltar essa tampa aqui tá gente? Pode ter certeza que solta só que é uma coisa que você vai ter que passar várias e várias vezes tá bom? Então, aqui ó eu só vim aqui para mostrar para vocês como que eu vou fazer para soltar que é passando essa lixa aqui mais tempo vai passando vai passando tá? E aí eu vou fazer esse processo aqui e volto aqui para mostrar para vocês ela soltinha senão demora muito tempo e vocês tem que ficar ouvindo esse barulho aqui tá bom? Até já ó, voltando com o processo ó depois que você come toda a volta dela tira tudo ó com a lixona tá vendo? Você passa a lima passa a lixona eu vou querendo já mudar o nome do negócio ó você vai comer toda essa beiradinha aqui quando você percebe que ela está solta só vir ó bater aqui ou então puxar tá vendo? ó ela já sai tá? É bem simples e aí sim é trabalhoso é claro né porque você tem que ficar passando a lima e aí depois você vem com a lixinha aqui ó só passa a lixinha aqui porque isso aqui gente é uma gilete né na verdade isso daqui é uma gilete então tem que tomar muito cuidado quando depois manusear isso aqui porque é corta a mão tá? Corta a mão fura enfim tá bom? Então passa uma lixinha aqui e pronto aí aqui ó eu tô usando isso aqui que é um potinho de glitter que eu tenho aqui como medida olha só né a gente vai improvisando porque eu quero medir ele tem uns tem três centímetros e meio então eu quero medir tá bom? Você pode vir tanto com uma caneta ou com isso aqui ó coloquei a faquinha aqui aí eu vou passando ela aqui e aí você pode tanto cortar colocar um estilete aqui ó e cortar ela já ou só fazer a marca pra você vir aqui depois e cortar com a tesoura tá? a outra eu fiz a marca mas essa daqui eu vou ver se eu consigo furar ela aqui e fazer com isso aqui tá bom? É gente eu acho que não vai não vai dar porque senão vai amassar vai ficar feio então eu vou só marcar ela aqui ó bem marcadinho olha até trouxe uma caneta aqui pra mim mas eu acho que não vai ser necessário porque a ranhura tá bem funda então fica bem marcadinho aqui mas você pode marcar com a caneta que você tiver uma caneta piloto enfim só pra você marcar mas ó tá vendo? ela fica bem marcadinha aqui ó você usando esse sistema ela fica bem marcadinha e a mesma coisa você vai fazer do outro lado o mesmo sistema que eu utilizei o mesmo sistema pra fazer os dois lados aqui marquei aqui ó com tá no foco certinho olha ó aqui ó vou marcar ela deixar uma marca bem fundinha pra mim vir com a tesoura aqui e não me perder depois e nem ficar torto tá? pra não ficar ela toda torta e aí você não saber que parte que você tem que cortar enfim tá bom? se bem que depois da parte de baixo a gente vai ter que tirar um centímetro a mais pra ela encaixar certinho tá? ó marquei as duas partes aqui aí vou vir aqui no meio ó e vou cortar aqui no meio vou furar ela aqui e vou cortar no meio pra ficar mais fácil pra eu cortar cada parte depois tá? ó vem corta no meio de qualquer jeito aqui olha que barureira que barureira existe isso gente? barureira não né? ó faz um pouquinho de barulho sim ó aí vem aqui corta até a parte que você marcou e vem com a tesoura e vai marcando aqui ó vai cortando tá? ó aqui você entra meio tortinho mas depois vai ajeitando tá? ó vai cortando até você pegar a risca certa e depois você vem acertando ó corta toda ela na volta certinho aqui pra não ficar tudo torto tudo feio vai cortando aqui ó faz toda a volta dela corta toda a volta aqui ó tá vendo que saiu fora eu venho e acerto com a tesoura gente toma muito cuidado porque isso aqui corta igual o gilete conforme eu falei pra vocês corta muito já furei meu dedo aqui na outra que eu fiz ali já furei o dedo já espetei mil e coisas ó por dentro é mais fácil tá? olha o Alê tá sentado aqui na minha frente tá espirrando coisa pra tudo quanto é lado aqui ó vem tira só a rebarbinha depois vem com a lixinha com a própria lixinha aqui ó tira só a rebarbinha pra vocês não se machucarem isso aqui não é nem pra ficar certinha pra não machucar a mesma mão tá? pra não ficar depois aí causando acidentes né gente? porque a gente não pode ter acidente não quem trabalha por conta não pode ter acidente tem muita gente falando comigo que olha Sônia eu tô afastado pelo NSS eu tô afastado por doença né? não posso trabalhar e eu queria fazer velas tal pedindo curso tá gente? tem muita gente me pedindo curso eu tô separando um material sabe? principalmente pra quem é iniciante pra dar uma atenção especial porque por mais vídeos que a gente tenha a pessoa tem aquela coisa de ter alguém pra dar um suporte apesar que eu dou suporte pra todo mundo né? quem tá no canal aí sabe que eu dou suporte dou suporte pra todo mundo mas enfim né? sempre tem alguma coisa aí a mais que a gente pode fazer às vezes a pessoa fica constrangida também né? de pedir ajuda tal mas a gente vai fazer sim tá gente? em breve a gente vai ter esse curso aí pra iniciantes tá bom? ó aqui embaixo a mesma coisa tá? a mesma coisinha que a gente fez lá em cima porém aquilo que eu falei tira um centímetro a mais ó tá vendo que a risca tá aqui eu já tô baixando ó um centímetro a mais porque na hora de encaixar essa parte ela não pegar lá na borda lá em cima porque tem aquela bordinha lá em cima então a gente corta um centímetro a mais aqui com cuidado pra não cortar muito também né? pra não ficar aquela ondulação e não cortar muito tá? ó cortou gente isso aqui tanto pra você fazer vazinho de suculenta pra vender até a Lia falou pra mim ó gente eu quero agradecer a Lia porque essa aqui foi uma ideia dela que ela me passou que ela fez ela e o esposo dela o Lange muito obrigada tá Lange pela força aí e eles passaram essa ideia pra mim porque eles fizeram e ela planta muita suculenta então gente pra você que planta muito suculenta faz esses vazinhos lindos aqui ó e vende tudo vende gente tudo vende ó pronto já cortei e fiz aqui uma aberturinha que é pra ela encaixar dentro da outra tá? deixa eu só limpar isso aqui gente porque eu tô com medo da gente se furar da gente furar um outro aqui porque tá eu e o Ale aqui ó na mira ó vou tirar daqui um pouquinho essa sujeira aqui aí a gente vai agora encaixar uma dentro da outra deixa eu só tirar esse líquido aqui que tem um pouquinho de líquido tá? pera só um pouquinho gente tô por aqui hein não sair daqui não tá? vou só tirar esse líquido aqui e aqui ó o que a gente faz encaixa tá vendo por que que eu fiz os encaixes aqui ó porque ele vai fazer isso aqui ó esse movimento aqui tá? ele vai fazer isso aqui pra gente encaixar uma na outra ó vem com cuidado que é essa hora aqui que a gente pode se cortar né? porque é hora de encaixar uma na outra aqui dá um pouquinho de trabalho pra encaixar porque ela é do mesmo tamanho né? então a gente só fez os cortes aqui pra poder entrar vou fazer o seguinte ó vou fazer isso aqui ó tá vendo? dá um picotezinho nela aqui ó tá vendo? faz um picotezinho que vai ficar mais fácil na outra eu fiz isso ó dá um picotezinho tira aqui com cuidado pra não se machucar e ó vai ficar mais fácil pra gente colocar tá? a Sônia não vai vazar depois não porque a parte de cima segura tá? eita nóis vai encaixar gente fique tranquilo que vai dar tudo certo porque no final sempre dá certo tem que ter paciência tudo que a gente faz tem que ter paciência amor carinho e dá certo opa nóis eita nóis eita vai encaixar porque a outra encaixou porque que essa não vai encaixar né? tem que encaixar Jesus ajuda Jesus ajuda nóis que tu olha aí pronto encaixou ó fez o encaixe aqui ajeita certinho ajeita certinho a minha latinha tá amassada no final aqui gente porque eu não tinha outra latinha tá? ó encaixa certinho aqui ajeita bem bonitinho é claro que vai ficar amassadinha aqui no fundinho porque a minha já estava amassada ela conforme eu já falei eu já falei pra vocês né? encaixou tá? então aqui ó essa daqui eu vou deixar assim e vou pintar só vou pintar ela e essa daqui eu vou pôr a alcinha então desse lado aqui eu já coloquei e eu vou vir aqui com meu furadorzinho mais ou menos aqui onde tá o outro vou vir e vou furar aqui ó fura na lateral eu fiz um furão no outro tá gente? fiz um furão pra passar meu parafusinho sumiu Alê ai gente meu parafusinho sumiu tá? eu acho que ficou lá na sua bancada Alê gente eu vou procurar o parafuso e eu já volto tá bom? até já ó aqui esse lacre você só vem com alicatinho e vira ele assim ó pronto já tá tudo certinho tá? aí pra colocar o lacre eu já fiz o furinho aqui vim com esse furador se você não tem o furador pode furar com qualquer outra ferramenta que você tiver e aí a gente vai vir e vai colocar ela aqui assim ó a nossa arruelinha coloca aqui o lacre a arruela e o parafuso tá? coloca assim nessa ordem pra dar uma segurança pra segurar esse trem aqui senão não segura aí vem com a arruelinha e põe a arruelinha lá dentro gente quase não dá pra ver mas é isso aqui ó esse sistema aqui ó coloca a arruelinha lá dentro porque aqui dentro como minha mão é grande não vai dar pra vocês verem mas o sistema é esse tá? segura aqui dentro ó a arruela e aqui fora dentro perdão a porquinha que tá lá dentro segura e aí vem com o parafusinho aqui ó e dá aquela parafusada goiana como diz o povo ó segura bem aqui ajeita pronto é só na verdade gente isso aqui é só pra colocação mesmo poderia colar com cola quente mas vocês sabem que a cola quente na hora que aquece a parafina ela vai ficar mole e ia soltar essa alcinha e eu queria porque eu queria colocar essa alcinha tá ó super fixa fica do bem certinho bem top tá ó bem legal tá bom então aqui ó o que a gente fez vou tirar minhas ferramentas daqui colocar pra lá porque a gente não vai usar mais as ferramentas então aqui ó o que a gente fez fez uma com alcinha e a outra sem alcinha tá então aqui ó o que que eu vou fazer vou fazer a nossa pintura agora você sabe né gente eu sou uma pintora profissional então vou fazer a nossa pintura aqui a gente vai dar aquela lixadinha pra dar um uma aderência legal dar aquela lixadinha pra tirar o esmalte porque essa latinha ela é bem bem vernizada então dá aquela lixadinha só pra dar uma uma força aí pra aderir a tinta mas não precisa muita coisa também não tá é só pra pra ajudar mesmo ó passa a esponjinha aqui pra tirar o excesso e tá lá bom vou pegar minha tinta preta essa tinta aqui como eu falei pra vocês é uma tinta acrílica que é aquelas de parede eu coloco em potes assim porque minha lata é grande então fica mais fácil pra mim quando eu coloco aqui num pote menor tá essa minha tinta aqui já tá bem grossona viu ó aí eu vou vir e vou dar aquelas batidinhas se você quiser passar com o pincel também pode passar com o pincel tá tá vendo que tá ficando aqui ó a marca lá no fundo tá vendo não tá cobrindo mas que que eu vou fazer vou vir vou soprar ele aqui com o soprador vou deixar ele secar vou vir vou dar mais uma de mão tá quantas forem necessário pra cobrir todo mundo aqui tá bom eu vou fazer isso aqui nessa daqui eu vou fazer de preto e a outra eu vou fazer de amarelo vou fazer de amarelo porque eu quero ver se eu consigo fazer umas florzinhas aí gente vamos ver né veremos o que dá passa por cima do parafusinho tudo certinho pra cobrir né ficar bem lindo bem bonito bem fofo com acabamento bem legal ficar todo mundo uniforme tá eu quero que fique todo mundo uniforme vou passar no fundinho aqui também pra cobrir aqui todo mundo se você conforme eu falei pra você se você tem um pincel macio aí que você vai que você consegue pintar com seu pincel aquilo que eu falei pra vocês eu não tenho um pincel macio o suficiente pra fazer isso aqui então eu faço com a esponjinha que foi uma forma que eu me virei aqui e deu certo tá ó já tá pretinho aí aqui por dentro ó vem dar uma passadinha aqui também ó conforme você vai passando aqui pra não aparecer também lá dentro porque a gente não vai encher até a boca de parafina a gente vai colocar desse gargalo pra baixo tá bom pra não vazar parafina depois na hora que ela começar a derreter se a gente coloca muito pra cima ela pode ser que derreta e vaza por dentro da latinha lá que né que não encaixa aí a gente coloca o encaixe tudo certinho mas pode acontecer tá então passa aqui por dentro porque a gente não vai encher até a boca aqui não tá vai deixar só até aquela parte do gargalo pra baixo tá bom ó aqui já tá pintadinho de preto essa daqui eu vou pintar a outra de amarelo enquanto essa daqui seca eu vou vir vou pintar a outra de amarelo já pra ir secando a todo mundo junto aqui gente mas fala sério né olha a bagunça que eu faço aqui aqui não abre vou passar aqui pra um homem forte pra ele abrir pra mim né gente porque olha só ó tá vendo o que é difícil pra gente pra ele é só é super fácil né ó então aqui vou pôr na tampinha também tá bem grossa minha tinta certa que seria misturar com um pouquinho de água né ó vamos vir aqui agora e vamos passar aqui eu já passei a lixa tá e vamos passar a tinta amarela aqui vamos esperamos tá dando pra ver esperamos que cubra isso aqui né gente vamos ver né eu acredito que sim porque eu já pesquisei fiz várias pesquisas hoje tem muita gente pintando com essa tinta aqui e deu certo tá 28 de mão vai cobrir tudo ai que exagero também né não é bem não é bem por aí né vai dar tudo certo no final sempre dá certo então aqui ó aquilo que eu passei pra vocês então vou deixar essa daqui amarela e a outra pretinha porque eu quero deixar fazer ela tipo uma panelinha que vai ficar bem chique bem linda e aí vou fazer essa daqui amarela porque eu quero fazer as florzinhas em vermelho e veremos o que vai dar no final com certeza vai ficar lindo porque no final sempre fica lindo né gente depois deixa os comentários aí pra mim fala pra mim o que vocês acharam das outras que eu fiz também na latinha de atum arrasou tá gente muita gente adorou aquela que eu fiz na latinha de atum que eu fiz na latinha de ervilha o pessoal tá amando ó vou deixar todo mundo secar aqui pra dar mais de mãos e volto aqui com vocês tá bom até já voltamos aqui com todo mundo pintado e seco aí aqui ó eu vou fazer a esponjinha ó o que que eu fiz eu cortei tudo bem fininho tá vendo ó bem fininho meio milímetro eu acho ó bem fininho fiz uma franjinha ó vou cortar pra vocês verem aqui ó é o espaço de uma tesoura gente bem pouquinho ó bem pouquinho mesmo tá aí aqui ó pra mim é o suficiente aí o que que a gente vai fazer ó pega aqui na pontinha minha mão cheia de tinta tá ó normal né ó aí vai virando aqui ó e vai fazendo essa esponjinha vai virando vai dobrando aqui e aqui embaixo ó já tá fazendo a vassourinha tá vendo ó ele vai ficar tipo uma vassourinha mesmo ó vai dobrando vai girando ele todo ah eu quero fazer menor não quero tão grande assim ok vai diminui ele tá o tamanho é você que escolhe eu vou fazer essa daqui porque aí com uma você passa uma vez já é o suficiente não fica precisa ficar carimbando várias vezes ó vem aqui com o durex gruda aqui ó aqui eu faço assim ó tá vendo ó viro ele aqui e corto com a tesoura pronto já tá feita aqui a nossa vassourinha de fazer os detalhes aqui na nossa que eu quero fazer ela uma panelinha tipo aquela zágata não sei como que chama certinho mas vocês vão na hora que eu fizer vocês vão entender ó vem aqui com o branco latex também ó põe um pouquinho na tampa vou pegar um pedacinho de papel toalha porque eu quero bater ele no papel toalha pra ele não ficar muito carregado ó vou vir aqui vou trazer minha panelinha aqui ó ela tá pintadinha tá vendo ó eu dei do três de mãos nessa daqui tá três vezes eu fiz ó vem aqui na tampinha e bate na tinta tá vendo ó como que ela fica vem aqui ó tira o excesso tira todo o excesso pra não ficar muito pingadão senão fica feio tá tira o excesso aqui aí vem só e vai batendo assim ó olha tá assim que eu queria mas como eu sempre digo isso aqui é uma sugestão né aí você faz da forma que você quiser pintar quiser deixar de uma cor só enfim né vou bater aqui embaixo também pra ficar bem legal pra ficar inteira olha aqui que coisa linda não vou bater mais pra não ficar muito carregado porque senão perde o sentido da coisa tá mas pra mim já ficou top demais demais ficou muito original uma panelinha ó aí eu vou tampar aqui pra tirar de cena pra mim não derrubar né então vou tirar essa daqui de cena deixar ela secar aí gente olha que coisinha mais fofa fala pra mim se não ficou lindo isso aqui eu amei ó agora a minha pintura gente como vocês já sabem não tenho destreza veio minha filha aqui que é tatuadora danada ah mãe fica bonitinho se você fizer de pintinha eu falei tá bom deixa que eu me ajeito aqui vou me ajeitar com a minha mega pintura então gente eu vou fazer ela de pintinha porque eu não vou arriscar porque não vou até até falar real eu não meu pincel não é lá aquelas coisas então não vai ficar tão legal quanto eu gostaria então eu vou fazer a nossa boa e velha pintinha que eu tenho certeza que vai ficar bem legal vai ficar bem original ó faz mais gordinho se você quiser mais gordinho bate mais com o pincel que aí ela vai engordando sabe a a nossa bolinha ó pinga aqui três quatro cinco ó vou fazer cinco bolinhas tá bem gordinha pra ficar bem preenchidinho aí até ela me ensinou aqui se quiser fazer uma pétalazinha vem aqui com nosso palito de dente e puxa aqui ó e faz uma pétalazinha maior sabe mas eu acho que eu não vou ter todo esse trabalho aqui não eu vou deixar vou fazer aqui ó vou fazer ela essa daqui assim mas as outras eu vou fazer só de bolinha gente porque eu não tenho muita destreza pra isso então eu não quero estragar o nosso trabalho tá mas aqui ó dá pra dar uma esticadinha e fazer tipo uma pétalazinha tá e aí o meio eu vou deixar ela secar o meio eu vou pingar de branco tá e aí sucessivamente vou fazer todas as bolinhas né ó vem pinga gente eu vou falar pra vocês que eu fico bem babando quando eu vejo o pessoal fazendo aquelas pinturas bem lindas sabe eu acho bem legal quem sabe um dia eu não faço um curso de pintura com a Cláudia né porque a Cláudia gente super Cláudia Maldonado um beijão pra você Cláudia eu tô com saudade dos nossos papos é ela faz pintura ela é uma artista né Cláudia um beijão pra você tá pro seu esposo pra sua família pra todo mundo aí a Cláudia já é amiga do coração vocês nem sabem quando a gente se junta a gente se junta né gente até uma vontade que eu tenho até falei pra ela Cláudia quem sabe um dia né a gente não se vê de perto porque tem muita gente aqui no canal que já virou amigo mesmo sabe aquele amigo de bater papo de ficar proseando igual comadre mesmo ó e aí quanto isso a gente vai batendo um papo aqui ó e vai fazendo as bolinhas e assim sucessivamente ó essa aqui ficou muito perto da outra né Sone ó tá vendo gente como que é até com a bolinha eu dou uma falha aqui ó mas faz parte né faz parte e aí você vai fazendo ó eu não vou fazer tudo com vocês aqui pra não ficar muito chato tá então vou fazer essa parte aqui vou fazer só com quatro essa daqui porque não eu fiz errado aqui ó errei coloquei muito pra baixo então vou fazer só com quatro e vou fazer aquela puxadinha aqui ó vou fazer tipo uma pétalazinha vou me arriscar fazer uma pétalazinha aqui pra pra dar uma ficar mais lindinho pra ficar mais lindinho ó aí aqui eu vou deixar dar uma secadinha mas eu quero fazer também vou me arriscar fazer tipo umas folhinhas né e a Stephanie Camargo também falou pra mim que se eu fizesse assim ó daria pra fazer vamos ver se eu sei fazer né gente porque enquanto ela tava aqui me ensinou ok deu certo mas depois né você sabe né a professora sai de perto a gente se perde ó puxa aqui no cantinho vai puxando a tinta aqui ó e faz tipo uma folhinha é não ficou bem uma folhinha mas enfim não improviso vai olha ele tá aqui rindo de mim gente vocês acham um negócio desse porque não saiu uma folhinha aqui não viu saiu a vontade a vontade de sair uma folhinha saiu mas não saiu do jeito que eu queria não deixa eu molhar deixa eu molhar aqui que eu acho que tá faltando tinta né Sônia também tem que caprichar na tinta né ó ó essa aqui até que ficou mais bonitinha ó ah ficou mais bonitinha essa aqui não ficou tanto não porque ficou bem bem fora de forma viu não ficou nada legal mas enfim né faz parte do rolê né gente é isso que eu falo faz parte do rolê ó e aí a pintura gente não vou ficar aqui fazendo de pintura aqui não porque eu vou ficar me fazendo aqui não porque de pintura eu não tenho nada e aí eu vou só mostrar pra vocês como que eu quero fazer o miolinho vou fazer de branco o miolinho ó vou pingar aqui direto na tinta e vou fazer o miolinho branco ó dá até tremedeira ó olha gente que coisa tem até que segurar a mão ó ficou grandão esse aqui mas até que ficou bonitinho viu vai ficar lindo na foto pronto é isso aí agora eu vou terminar aqui sozinha mais ou menos o que eu vou fazer vocês já entenderam vou terminar aqui e eu volto pra gente fazer a vela agora tá pra gente fazer a vela a gente volta aqui pra gente terminar tá bom até já ó aqui o que eu fiz além de terminar a pintura eu fiz uns pinguinhos aqui com palito de dente mesmo aqui em cima ó pra ficar mais bonitinho dá mais um charminho passei a resina líquida a base de água resina acrílica base de água tá então eu passei ela porque eu uso ela pra impermeabilizar porque eu tenho bastante essa latona aqui então eu uso ela pra impermeabilizar se caso você não tiver você pode utilizar o verniz spray o verniz comum ou até mesmo a cola tá a cola branca também dá pra fazer isso então aqui é o resultado das duas olha que lindeza olha que fofura que ficou as duas aqui agora eu vou colocar a parafina lentilhada tá não vou colocar a parafina derretida vou colocar a lentilhada que além de ser mais econômico você tem essa possibilidade que se você colocar por exemplo a lentilhada você coloca uma porção aqui ela tem 13 gramas só pra vocês verem vou colocar o paviozinho aqui que eu já coloquei a nossa dupla face vou colocar o pavio aqui vou colar ele aqui e aí vou colocar a nossa parafina pra vocês verem com a parafina lentilhada aqui até aqui essa eu vou colocar até em cima porque na hora que ela derrete ela fica a quantidade dela fica menor tá então pode encher até em cima se for a derretida você tem que deixar daqui pra baixo tá ela tem 50 gramas se fosse a derretida você teria que derreter ela e tal seria o dobro então seria 100 gramas tá bom então aqui eu vou deixar a lentilhada porque provavelmente eu vou utilizar essas coisinhas aqui pra essas esses recipientes para outras coisas tá mas se tiver algum cliente Sônia olha eu quero aí eu tenho opção de perfumar como eu falei pra vocês daquela outra que eu fiz na lata de ervilha você tem opção de perfumar com a fragrância que o cliente quer e também de dar opção pra ele olha eu tenho ela que você a gente vai derreter e vai colocar ela ela fica lisinha ou então a lentilhada tá então você tem essas duas opções aqui então aí eu vou pegar eu tinha aqui essas suculentinhas prontas aqui ó vou colocar ela aqui que não tá passando no pavio porque ó o furo dela é menor na verdade eu abri bem esse furo mas ele vai fechando então aqui o que eu vou fazer vou colocar meu ferrinho aqui no fogareiro pra gente deixa eu ver se essa outra aqui passa se essa outra aqui passar a gente já usa ela ó essa aqui vai passar ai que graça olha que lindeza fala pra mim se isso aqui não é uma lindeza eu vou mostrar bem de pertinho daqui a pouquinho tá aqui ó o que que a gente vai fazer vamos colocar então o nosso pavio e a nossa lentilhada na outra também tá o pavio já tá com dupla face por isso que ele tá colando aqui facinho tá bom então aqui você já sabe que é 50 gramas de lentilhada e se ela for derretida seriam 100 gramas tá bom ó ah Sônia você não perfumou não perfumei dessa vez tá porque aí se caso o meu cliente desejar caso o cliente quiser a gente pode perfumar com a fragrância da escolha do cliente tá bom ó como que eu faço ó aqueço o meu ferrinho venho aqui ó e dou mais uma faço uma aberturinha um pouquinho maior pra passar o nosso pavio tá ó ele tá bem quentinho aí vou vir aqui vou trazer ela aqui e vou passar o pavio agora sim agora deu tá ó vou cortar o pavio não vou enrolar vou cortar o pavio vem aqui corta ele a 5 centímetros e tcharam estamos pronta pra ir pra festa olha que lindeza gente eu vou só me organizar aqui tirar toda essa bagunça que hoje eu fiz bagunça né então hoje eu vou só hoje eu vou me organizar aqui e volto pra mostrar bem de pertinho tá bom até já eita olha que coisa mais linda mais cheia de graça olha eu vou falar pra vocês que eu amei esse resultado não esperava que ia ficar tão lindo assim tá porque a gente acha uma latinha será que vai dar pra fazer alguma coisa olha que coisa mais linda gente fala pra mim se isso aqui não é uma vela pra você vender e arrasar com o recipiente ó super fofo super bonitinho eu achei que ficou uma gracinha ecologicamente correto exatamente igual o Alê tá falando ecologicamente correto além de ser lindíssimo eu amei eu amei então a gente fecha essa edição de velas em latas recicláveis com essas lindezas então aqui ó vou colocar todo mundo junto pra todo mundo ir na festa junto pra vocês verem o que que saiu aqui de lindo essa semana eu espero muito que vocês tenham gostado porque eu amei 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 essa ideia eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado porque além da gente fazer com amor carinho e dedicação é pra vocês tá isso aqui é tudo pra vocês pra vocês terem ideias pra vocês alcançarem mais clientes enfim tá bom espero muito que vocês tenham gostado tá até já deixa o seu comentário fala pra mim o que você achou dessa edição de velas nas latinhas eu achei top demais eu achei que ficou muito legal além de reciclar ajudar o meio ambiente nós fizemos coisas lindas aqui eu tenho certeza que você vai fazer e vai arrasar tá bom eu quero mandar um super beijo pra Arlinda Soares pra Roseni Paulo ela é lá de Siqueira Campos aqui no Paraná e pra Ana Paula tá beijão pra vocês que Deus abençoe até a Roseni Paulo falou assim pra mim Sônia agora você é a minha Netflix olha gente fala pra mim que privilégio é esse a pessoa deixar às vezes de fazer o que gosta assistir um filminho e tal pra assistir os meus vídeos top demais né ó vou pedir pra você que não deixou o like ainda deixa o like agora deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho deixa os seus comentários fala pra mim o que você achou dessa edição de velas na latinha que eu achei top demais da conta tenho certeza que você vai fazer vai vender vai arrasar vai presentear porque às vezes a gente fica muito aquela coisa assim ah eu queria ganhar um dinheiro extra tal gente começa pela família dá um presentinho dá um presentinho pra aquela pessoa mais popular da família que vai falar pra todo mundo sabe sempre tem uma pessoa mais popular que você dá nossa olha eu ganhei da fulana tal não sei o que então isso aí vai espalhando tem muita gente que fala só olha eu não tô conseguindo alcançar vendas a família é o primeiro público que você tem que atingir vende pra família aí fala pro outro fala pro outro fala pro vizinho fala pro amigo leva no trabalho leva no trabalho que com certeza vocês vão conseguir vender e aos poucos tá gente a gente não vai ficar ah eu vou vender 10, 15, 20, 30 velas no primeiro dia não aos pouquinhos a gente vai chegando lá tá bom pra você que não me segue ainda nas redes sociais vai lá no arroba soninha medeiros 73 me segue lá que eu tenho coisas lindíssimas lá tem muita coisa que a gente posta lá que às vezes nem vem pra cá e a gente já postou lá tá bom que Deus abençoe a cada um de vocês super beijo e até a próxima amém amém